a ver se põe isso adentro gente põe adentro aí adentro põe bota lei ae 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 Rachel Trae a peleita aqui Rachel Rachel, vem aqui Rachel, vem Vem cá bebê Vem, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Páscoa é o bebê. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.